Música Que horas são? É o relógio Ah, eu me escutei, que horas são? Vem, cadê o relógio da capoeira? Eu não sei fazer mistura Vem, cadê?, eu querozer Vem, cadê? Ah, eu me escuto, ó Vem, cadê? Vem, cadê? Não tenho, cadê? Ah, eu me escuto, ó Eu me escuto, ó Vem, cadê? Música Deu, cadê? Você me escuto, ó Eu me escuto, ó Aranha passou por baixo. 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 Aplausos 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 Cess Aplausos 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 Sofía de Moraes, Sofía de Moraes, Sofía foi o meu primeiro grupo. Foi do primeiro, mas não veio? Já ganhou? Já foi? Vai faltar de alguém. Gabriela Lina. Gabriela Lina, Sofía de Moraes, Sofía de Moraes, Sofía de Moraes. Gabriela Lina, Sofía de Moraes, Sofía de Moraes, Sofía de Moraes. Gabriela Lina, Sofía de Moraes, Sofía de Moraes. Gabriela Lina, Sofía de Moraes. Nina Haubet! Ae! Nina Haubet! Ae! 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 Feliz a chance! Feliz a chance! Obrigada. 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 Vamos lá na frente. Levanta assim. Bem alto. Um, dois, três. Me segura bem altão, Guigui. Eu não estou nisso. O que está acontecendo, Guigui? Coragem, meu filho. Quem foi o cara? Quem vai me encarar? Cadê o sorriso, papai e mamãe? Ah, eu já gastei ontem. Vai, bota essa conta. Quem vai me encarar agora? Show! Mamãe foi lá na beira. Mamãe foi lá na beira. Logo, logo, logo. Vou pegar a mamadeira. Mamadeira sempre tem. O menino choro. Chora, menino. Ai, menino choro. Deixa eu chorar, menino. Ai, menino choro. Deixa eu chorar, menino. Ai, menino choro. Deixa eu chorar, menino. Deixa eu chorar, menino. Deixa eu chorar, menino. Ai, menino choro. Deixa eu chorar, menino. Deixa eu chorar, menino. Ei, foi lá na beira. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a mamadeira. Mamadeira sempre tem. Você me chorou. Ei, menino. Ai, menino choro. Ei, porque no banco. Ei, menino. Ei, menino choro. 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 Amém. 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 E bora lá, criança, e bora lá jogar É um pai e uma mãe, os dois são padinhas Se você quiser beber, bota a nave ou no pé Eu toco a capoeira onde o burro cala a boca Música 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 Música